Eu que trolei minha mãe com a trend, pedindo a foto do... Ô meu irmão, pelo amor de Deus, manda a foto do... Ô Getson, vai se lascar! Fica aí mandando um áudio e manda a foto do... Do que diabo? Vai se lascar, rapaz! Tu vigia na galáxia, viu Getson? Vai pra cá tua bosta nos inferno, rapaz! Me deixa, porque eu tô aqui ocupado, eu tenho o que fazer! Eu tenho o que fazer, porra! Vai se lascar, porra! Tomando teu chicote! Ô meu irmão, foi lá pausadamente, eu quero a foto do... Me manda lá ganhar a foto do... Deixa que demora, velho! Pelo amor de Deus, manda a foto do... Vai se fuder, desgraça, estopou! Fica aí mandando, manda a foto do... Manda a foto do, 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 do! Vai tomar no olho! Vai te bloquear, viu? Vai te bloquear! Vai tomar no olho, rapaz!